O que é o Relativismo? Que cantou uma música depois de uma mensagem dele? O que dizer de Tags Roberto, de Perla, de Priscila Alcântara e outros mais? O que dizer do vocalista da Oficina G3, Mauro Henrique? E outras coisas mais? O que dizer do coach David Leonardo? Vou deixar o videozinho dele no finalzinho e aí você tira suas conclusões. São pessoas, irmãos, que infelizmente têm influenciado uma geração de pessoas que não lê Bíblia, só que tudo isso é o que a Bíblia já estava nos ensinando a respeito da apostasia. Crentes que se apostataram da fé, crentes que estão entrando no Relativismo. Não tem nada a ver, imagina isso aí, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, é para você. Mas a Igreja de Deus é santa, Deus da Igreja é santo. E Pedro disse, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. E o primeiro princípio da santidade é nos afastar do mundo, é nós nos afastarmos e não deixarmos que o mundo venha influenciar a Igreja. E a Igreja não precisa ser influenciada pelo mundo. A Igreja está aqui na Terra para influenciar uma geração perdida, uma geração que está no pecado, uma geração que está no erro. E como vai fazer isso? Não é se misturando com o mundo, não é sendo o mundo. Jesus disse, vocês são o sal, vocês são a luz. E para ser diferente, nós primeiros temos que ter comprometimento com o reino, comprometimento com Deus. Porque Deus vem buscar um povo zeloso e um povo de boazão. E nós não podemos abrir mão da verdadeira adoração. Eu acho que agora que é essa parte. A paz que eu preciso Eu sou apaixonado de água transparente, não tem mentira Todo alucinado, meio consequente às vezes Um caso complicado de... Só os crentes levantam a mão do céu e veem É o amor Mexeu, mexeu Mexe com a minha cabeça Mexe com a minha cabeça Mexe com a minha cabeça Mas é verdade que você esquece que ele vive que eu morro